Obrigado, Tayhane. Boa sorte a todos envolvidos nessa programação. Agora a gente fala de esporte, já está conosco Caio Leone. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a você ligado e conectado no Aratu Notícias. Vamos começar falando do Tricolor. Após nove jogos de fora por conta de lesão na coluna, Biel, que é vice-líder do Bahia quando falamos em participação em gol, está pronto para voltar. Ótima notícia, hein? Foram nove partidas longe daquilo que mais gosta e sabe fazer. Na última segunda-feira, Biel voltou a treinar normalmente com o elenco. Recuperado de uma lesão na coluna, sofrida no Bavi da Fonte Nova, que o Tricolor venceu por 2 a 0. A expectativa é que ele retorne ao time na próxima partida, no dia 18 deste mês, contra o Cruzeiro Fora de Casa. Eu vou agregar como futebol, vou dar a minha vida. Vou correr bastante, como eu sempre fiz. E eu espero voltar da melhor forma possível para poder ajudar o Bahia a chegar no topo. Mesmo entrando na maioria das partidas vindo do banco de reservas e passando por problemas de contusão, o camisa 11 tem bons números. Na temporada, são 15 participações em gol. Na Série A, o atacante marcou 4 vezes e contribuiu com 4 assistências. Há nove jogos para o final do campeonato, Biel comentou o momento de oscilação do time e projetou as últimas rodadas. A gente tem que procurar evoluir cada passo, cada jogo, mesmo tendo jogos muito difíceis, né? Mas agora acho que com essa data FIFA vai não descansar um pouquinho para que a gente possa voltar bem e não oscilar mais durante essa reta final de campeonato. Bom, Biel não atua desde a 22ª rodada contra o Vitória no Clássico Bavi. Fez muita falta. Jogador de 15 participações em gols, tem 8 participações em gols no Campeonato Brasileiro e, claro, conseguiu pontos importantes contra o Atlético Paranaense, contra o Cruzeiro, quando ele entra e faz uma fumaça danada e também contra o Vasco e dá o passe para Oscar Stupian, que não está mais no Bahia. Agora é hora de falar do rubro negro. Do sábado passado, dia do empate heróico em 2x2 com o Atlético Mineiro, até 19 desse mês, são 14 dias de folga, que poderão ser usados para ajustar o time e recuperar alguns jogadores. Além de aproveitar a data FIFA para treinar outras formações e testar novas peças, o técnico Tiago Carpini corre contra o tempo para recuperar alguns jogadores. Daqueles que estão no departamento médico, o mais próximo de retornar é Caio Vinícius. O volante que também joga de zagueiro e já está na fase de transição física, deve reunir condições diante do Bragantino. Já os laterais William Lepo e PK, além do meia Gabriel Santiago, seguem em tratamento médico e dificilmente irão reunir condições de encarar o Massa Bruta no Barradão. Quem tem um retorno garantido é o volante Felipe Machado, que cumpriu suspensão no último jogo. Ótimo retorno de Felipe Machado, vitória que ficou praticamente os últimos jogos, sem ter substituto nas laterais. No caso do Raul Cáceres e também do Lucas Esteves. É importante ter esses retornos. Informação exclusiva sobre o pagamento da multa para Alejandro jogar no próximo dia 19, a multa de um milhão de reais não será pago pelo presidente Fábio Mota. Mas conversei com o representante do rubro negro baiano. O Vitória está negociando com o Red Bull Bragantino para o pagamento da multa recisória do atleta. O Vitória tem o interesse em adquirir Alejandro em definitivo. Então se até a data do jogo eles conseguirem essa negociação, Alejandro pode estar em campo. Mas se for para pagar um milhão para que o jogador atue apenas contra o Massa Bruta, isso não será feito. Paulo? Um milhão por 90 minutos é um bom investimento. Ave Maria, eu queria, hein? Quem não queria? Faz o Pix.